Eu te pedi louro para acompanhar-me toda a batalha Para deixar nos inimigos todo o manco Para não estar andando nessas camuflas O amor de batalha que te findo para o que eu disse Tudo o dia nisso, amém Escapera no sonco de serra O amor de batalha que te findo para o que eu disse Dez anos, nunca é dia, guardaram nos portos Coz é quente, bagulho é forte Com brinca, brisa é sério Eu niggas, lado a lado, com band no cemitério Dez anos, nunca é dia, guardaram nos portos Coz é quente, bagulho é forte Com brinca, coisa é sério Eu niggas, lado a lado, com band no cemitério Stickal, macabuzal Estudal, cortal Buzal, disparal Nove tal, para três tal, já faz mil tal Cinco anos, nunca é dia, suspenso Stress, o clima está intenso Fuga, liberdade tem preço Mamá, mamá a ti ainda te reza quem peça Nigas, niggas ta discutiu que é o preço Nunca ta confia mais ta lida na base de respeito Sobrevivência a qualquer custo Sei que lucro é que assunto Nigas, sei que coisa bruto Então, bebo, fala, cunha puto Nigas, eu, caminha de espiga Certos regras de nos vida Dez anos, nunca é dia, guardaram nas portas Coz é quente, bagulho é forte Coz brinca, coisa é sério Eu niggas, lado a lado, com band no cemitério Nigas, morto e as vezes ta abandonado Coz é quente, bagulho é forte Coz brinca, coisa é sério Eu niggas, lado a lado, com band no cemitério Nigas, morto e as vezes ta abandonado Sonas que nem se quer, boca está esperada So rest in peace que fica Circula na zona, na camisa Nigga, cobrinca, coisa é sério Salário, de família, na porta prende Beats atapidi, panudal Streets atapidi, material Quel corvo na funerale Quel bon flow la dicazale Coz brinca, coisa é sério Eu niggas, lado a lado, com band no cemitério Dez anos, nunca é dia, guardaram nas portas Coz é quente, bagulho é forte Coz brinca, coisa é sério Eu niggas, lado a lado, com band no cemitério Sampos, nono, peito, alfa Coz é quente, bagulho é forte Rato, Jorge, da cemitério Rest in on yo, com band no cemitério Uh